E é rapaziada, suave? Olha a luz da sala, da sala cozinha grudada, é a mesma coisa? Tô tomando aquele leitão com café, sabe que os cafés três coração? Tá cheio de café aqui porque eu terminei uma conta, eu vou ter que jogar em outra. Ali ó, coloco aqui ó, tá vendo o outro aparelho meu aqui ó? Eu coloco o sertanejo nesse aqui ó, esse aqui ó, lembra do bug do Motorola? Com a Arca de Noé falava? Aqui ó, da onde que nasceu o bug do Motorola aqui ó? Ele fez por causa de mim, por isso que esse bicho foi o bug do Motorola. Aí eu fico cedo deitado aqui, ó o ventilador, não tem ar-condicionado? Pobre assim, usa o ventiladorzinho velho ó, aí deita aí, fica 100% concentrado jogando pra ganhar a partida. É, já terminei uma, terminei outra, agora eu vou pegar do cara aí, certo? E é isso mano, fazendo o Hello Job, cara, quem quiser chama aí, meu número vai tá aí embaixo, beleza rapaziada? Crítica vai existir, não tem que fazer certo, ainda não tá tendo gameplay, mas amanhã eu vou fazer uma gameplay amanhã e vou colocar no meu canal, tá? Porque senão já já vai começar, mutum as gameplay, mutum é isso, mutum aquilo. Beleza rapaziada, tamo junto. Ó, pula lá, dá um pulo lá no canal do Arca, eu fiquei sabendo de um negócio aí que ele denunciou o cara aí que não sei não, um tal de... É, eu não vou citar o nome do cara aqui não, tá? Deu um B.O., é um cochicho, tá lá no canal do Arca, corre lá ver, eu já vi já. Vou deixar o link na descrição aqui e caralho, velho. Eu conversei com o Arca no WhatsApp ainda, o Arca falou, não mutum é, o cara é top 4 Brasil de Alucard, é top Serena Brasil de Vexana, é isso e aquilo. Eu nem sabia, né, o cara mandou mensagem pra mim no WhatsApp, ô mutum, o Arca tá querendo ganhar visualização, não sei o que lá. Falei assim, ah, velho, isso aí é problema sei do Arca, vocês dois que se resolve aí, beleza? Eu não sei de nada, velho, eu já levo o pau já por fazer lá o job, os caras já descem de porrada. Depois o Arca contou a história dele pra mim que eu nem vou contar aqui, tá? Quem quiser chama lá o Arca no WhatsApp lá e troca ideia com ele. Esse negócio aí deixou de queixo caído, os caras falaram que foi lá num site, puxou lá no site e viu o cara, velho. E viu o cara, o cara faz uns negócios que eu vou falar pra você, meu amigo. Eu não, cada um cuida da sua vida, né? Mas eu sou contra isso, beleza rapaziada? E eu sou contra aquilo que o cara faz lá, certo? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Mas cada um é cada um. Beleza rapaziada? Tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal, é nóis.